Mãe, o homem tá de volta no pé do eito, hein? Vamos falar agora de notícias policiais da cidade de Jaú. Equipes da Delegacia de Investigações Gerais e também da DISE, que é a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes, lá da cidade de Jaú, prenderam mais um envolvido numa tentativa de homicídio registrada lá na cidade no dia 26 de novembro do ano passado. O investigado, ele tem 24 anos, né? Foi preso numa casa lá no Sila... no Sila Bauabe, né? A polícia confirmou que ele é integrante de uma organização... Tudo... tudo... tudo pano de grife, hein? Tudo pano de grife. E aí é integrante de uma tal organização criminosa e aí teria autorizado... Será que é o líder? Tá com cara, hein? Teria autorizado o Tribunal do Crime a matar uma pessoa, uma vítima de 23 anos. O mandante também, coautor do crime, né? Identificado como Gabriel, ele segue foragido, já tá identificado, tá? A vítima foi socorrida em estado grave, só que já recebeu alta do hospital. Em dezembro, a gente mostrou, aqui mesmo no Balanço Geral, que sete, sete pessoas foram presas, depois ali ou durante a Operação Tabuleiro da Polícia Civil em Jaú. São equipes da DIG, né? Com apoio de outros policiais civis. A DIG, que é comandada... A DIG é do Marcelo Góes, né? Já que continua, né? Com o doutor Marcelo Góes. Marcelo Tomás de Góes, o homem tá forte, hein? O homem tá treinando absurdamente e tá na apetite, hein, doutor? Grande Marcelo Tomás de Góes, um abraço pro senhor e também pra todos os tiras ali da Central de Polícia Judiciária da cidade de Jaú. E aí a situação foi a seguinte. A vítima, né? Ficou ferida gravemente, foi encontrada numa mata na zona rural e não morreu por Deus. Não morreu porque... Porque Deus não quis. Tudo tava no jeito, né? Tal do Tribunal do Crime. Aí, ó. Short da Seleção Brasileira, tenão de marca, relogião bacana. Tá aí. É uma coisa que tá posta, né?